Olá amigos, aqui quem fala é o José Gonçalves dos Santos e é com grande satisfação que eu venho postar mais este vídeo no canal de José Gonçalves dos Santos no Youtube Bom, eu estou com um vídeo hoje aqui que é de como abrir o editor do Eurotrack Simulator 2 na versão 1.19.2.1 Como o editor agora está um pouco modificado de versões anteriores para cá então como muitos amigos também estão encontrando algum tipo de dificuldade para fazer a edição nessa nova versão do jogo então esse tutorial serve para isso outra coisa que eu gostaria de dizer são duas coisas bem breves antes de começar a primeira é que é necessário saber fazer a extração da pasta base para quem vai editar pela primeira vez ou está querendo aprender então tem aqui já na descrição do vídeo também o link do vídeo como fazer a extração da pasta base para poder dar sequência aqui no tutorial o segundo é sobre o DetailMap 8.0 é o modo de mapa que atualmente eu edito ele está com 6 cidades atualmente então eu estou fazendo a extensão dele para a versão 8.1 adicionando a cidade de Foz do Iguaçu então quem quiser colaborar com o canal quiser conhecer o modo DetailMap aqui na descrição do vídeo também vai ter o link aonde você pode ver aonde você pode conhecer o modo DetailMap 8.0 e se quiser comprá-lo também na descrição dele do vídeo de apresentação do modo você pode adquiri-lo e desde já fica meu muito obrigado então vamos para a próxima parte do tutorial então o primeiro passo o que vamos fazer vamos vir em documentos isto lembrando que depois que a gente tiver a pasta base extraída depois que a gente termos a pasta base extraída em qualquer lugar do computador aonde você tenha então nós damos sequência nesse processo aqui então abrimos meus documentos abrimos a pasta Eurotrack Simulator 2 aqui por exemplo pode ser que esteja aqui o arquivo config só que eu deixei dessa maneira eu excluí tudo o config porque caso não tenha o que nós vamos fazer e a pasta editor vamos supor que não tivesse aqui essa pasta editor não tem problema então deixa eu excluir eu vou começar do passo a passo para que para que quem seja iniciante consiga fazer a edição não consiga abrir o editor do jogo então deixa eu fechar aqui eu vou abrir como eu não tenho a pasta editor em nenhum arquivo config eu vou abrir o jogo normal como é quando é depois do instalado ele abre tela cheia como vocês estão vendo aqui então você deseja permitir eu vou colocar permitir tá tudo bem aqui eu vou sair porque automaticamente ele já vai criar o arquivo config em meus documentos Eurotrack Simulator 2 aqui ó criou o arquivo config às 19h04 aqui do horário que eu estou fazendo o tutorial então aqui não abriu não criou uma pasta chamada editor por via das dúvidas vamos criar uma pasta aqui chamada editor dessa maneira aqui se não tiver a pasta mod crie a pasta mod também você é livre para fazer isso à vontade não interfere em nada no jogo você pode criar a pasta mod aqui dentro da pasta meus documentos Eurotrack Simulator 2 então o próximo passo aqui é abrirmos esse arquivo config pode ser com um bloco de notas deixa eu tentar deixar um pouco a fonte um pouquinho maior só para ficar mais fácil a visualização aqui feito isso eu aperto ctrl mais f junto vai aparecer a caixa de localizar frases ou palavras então eu vou escrever aqui developer developer apareceu a linha developer aqui eu edito esse 0 por 1 altero entre aspas de 0 para 1 agora eu coloco console escrevo console apareceu aqui a linha o ztg console 0 também altero de 0 para 1 agora aqui eu escrevo full screen escrevo full screen dessa maneira full com 2l screen com 2z e aperto localizar próxima só que aqui para baixo não tem então aperto a opção para cima localizou full screen o ztg full screen 1 eu altero de 0 para 1 porque não vai deixar a tela cheia ela vai deixar a tela aqui full screen 1 e não full screen é 0 então vamos deixar não full screen pronto feito isso o que que vamos fazer vamos supor que você tem a tua pasta base extraída aonde está instalado o jogo ou poderia ser que por exemplo na área de trabalho enfim onde você fez a extração o importante é que você ache a tua pasta base eu vou vir aqui pelo caminho mais simples abrir o local do arquivo vou na pasta Eurotrack Simulator 2 e aqui está a minha pasta base extraída mas que nem no seu caso pode estar em qualquer lugar aqui tem toda a pasta base extraída o SS Tractor está aqui dentro eu posso excluir o SS Tractor tenha também a pasta base duas vezes porque eu fiz a extração de dentro aqui também posso excluir para não ficar ocupando espaço no HD porque aqui é a pasta base esse daqui é importante não alterar porque senão vai dar problema no jogo então não mexa nesses arquivos aqui mesmo que você utilize a pasta base dentro de onde o jogo está instalado utilize apenas a pasta base e a pasta def ou alguma DLC então vamos continuar aqui então tendo a tua pasta base extraída você vem e encontra e localiza o arquivo dentro da pasta base a map abriu o map aqui ó aqui está a map o que eu vou fazer eu vou abrir agora a pasta mod e vou criar uma pasta chamada map bem como está ali como se como se essa pasta mod fosse a pasta base do jogo então eu faço uma cópia aqui do arquivo europe da aqui do arquivo europe.mbd e da pasta europe.mbd onde tem todos os arquivos do jogo é do mapa do jogo então eu abro a pasta map e sigo a mesma sequência só a gente pode raciocinar assim trocando o nome base por mod porque nós estamos dentro da pasta mod do jogo daí só criamos a mesma sequência map map copiamos o europe.mbd e a pasta europe pronto só copiamos aqui na pasta mod do jogo e já é mais um passo que tem que ser feito para essa nova versão do Eurotrack Simulator 2 vamos só esperar abrir aqui é necessário depois você ter a pasta base extraída eu recomendo eu peço até desculpa que eu não sei bem direito como está aqui se a pasta base não estiver extraída onde o jogo está mas eu recomendo que faça dessa mesma maneira localize onde o jogo está e faça e copie a tua pasta base extraída dessa mesma maneira que eu fiz aqui e é importante que você tenha todos os outros arquivos assim extraídos tudo dessa maneira aqui para depois não te dar problema eu peço a gentileza que siga bem igualzinho como está o tutorial aqui que vai ser a maneira mais fácil de você conseguir fazer a edição vou atualizar aqui porque não tinha aparecido o Eurotrack.mbd mas eu já tinha feito a cópia pronto o que eu precisava dentro da pasta mod por enquanto está aqui agora eu posso voltar aqui para dentro da pasta mod o que eu vou fazer eu vou fazer eu vou abrir aqui a pasta mod e vou fazer uma cópia novamente mais uma vez por medida de segurança eu vou vir aqui dentro da pasta Eurotrack Simulator 2 abro a pasta editor agora e colo esses dois arquivos aqui dentro faço da mesma maneira que eu fiz na pasta mod da mesma maneira que tem dentro da pasta base extraída e aqui dentro do editor eu faço a mesma coisa dentro da pasta editor lembrando que se você não tiver essa pasta editor crie ela e nomeie como está aqui editor pode colocar à vontade que não vai interferir não vai dar problema nenhum no seu jogo então feito isso o que eu vou fazer agora eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse é importante ter o Inher instalado no computador ao menos eu utilizo o Inher de muito tempo eu utilizo o Inher então dá um clique no botão direito do mouse com o Inher instalado no seu computador e coloque para adicionar arquivo você vai criar um mod original você vai manter o mod original do mapa então você vai o formato de arquivo sempre zip o método de compressão armazenar ou store como tiver aí a tradução do seu Inher e aqui você nomeia o mapa da forma que você desejar eu vou colocar aqui mapa underline test .scs .scs lembrando que sempre no final para criar um mod para criar um arquivo de mod tem que ter extensão .scs então eu coloquei mapa underline test .scs formato do arquivo zip e o método de compreensão armazenar ou store e coloco ok então ele vai criar o mod de mapa original do jogo porque eu não modifiquei arquivo nenhum aqui eu posso excluir eu posso excluir ou posso manter essa pasta mas se você vai continuar a edição então é bom manter que depois não precisa ficar criando ou caso queira também pode excluir voltando aqui agora para dentro da pasta Euro Truck Simulator 2 você vai agora naquele arquivo config onde não tinha no início o arquivo cfg e abre ele com o bloco de notas ah eu peço desculpa nós já modificamos essa linha eu tinha esquecido dessa parte developer deixa eu ver é developer então lembrando que foi salvo a edição de 0 para 1 em 3 linhas em 2 linhas na outra foi editado aos contrários então eu peço desculpa de ter voltado ali de novo mas então agora vamos começar a fazer a nossa edição então já criamos o nosso mod original que depois sim vai ser transformado que por enquanto ele continua original e podemos fechar aqui a pasta mod e vamos executar o jogo eu vou apertar o ESC mais uma vez o ESC para abrir correndo para abrir ligeiro eu vou apertar aqui agora a tecla apóstrofo é aquela tecla do lado do número 1 geralmente do alfanumérico o 1 alfanumérico geralmente ali do lado ou embaixo do ESC a primeira tecla geralmente do teclado mais comum é embaixo da primeira tecla né a segunda tecla de cima para baixo então eu vou apertar a tecla apóstrofo e vou escrever EDIT dessa maneira E D I T escrevendo isso EDIT aperta o ENTER aí vai iniciar aí vai iniciar a o console do jogo para você fazer a edição então aqui versão 1.19 2.1 S do jogo então é a versão mais recente hoje dia 12 do 8 de 2015 a versão mais recente então aqui já está o editor de uma maneira diferente então o que eu posso fazer agora diferente das versões anteriores eu aperto a tecla apóstrofo para sumir outra vez para sumir aqui o console do jogo posso apertar quantas vezes quiser agora sem estar aparecendo as linhas de comando do jogo o que eu vou fazer eu vou vir aqui dentro dentro dessa opção load map carregar o mapa load map agora o que vai acontecer ele vai carregar o mapa aqui deixa eu apertar aqui nessa tecla aqui reparem que quando tendo toda a pasta base extraída do jogo dentro de onde o jogo está instalado do lado da pasta base original do jogo .scs junto a pasta base extraída dos arquivos do jogo todos eles aqui ele vai abrir dessa maneira aqui se eu colocar europe ele não aparece nada então eu posso colocar aqui para cancelar então eu recomendo que você siga da mesma maneira que eu fiz coloque onde o jogo está instalado siga todos os passos para não dar problema siga passo a passo então feito isso ele vai aparecer automaticamente onde está esse arquivo europe.mbd aqui arquivo europe.mbd eu posso eu posso cancelar aqui e vou abrir normalmente aqui europe.mbd e vou fazer o carregamento do mapa então ele está fazendo o processo de carregamento então eu recomendo para que você siga realmente dessa mesma maneira que não altere para não dar problema porque eu quero ser sincero eu não sei se existe algum outro método também para fazer esse tipo de edição mas porém eu recomendo que siga então dessa maneira se você seguir esse tutorial para que não haja problema aperte a tecla F se aparecesse em tudo em preto assim como está aparecendo aqui vou apertar a tecla F5 uma vez duas vezes três vezes quatro vezes aqui dentro de Erfurt você pode clicar a tecla F que é a ferramenta find aqui find aí eu posso clicar aqui em city eu posso eu posso escolher por exemplo aqui vamos supor qualquer cidade aqui do seu Dorf só para dar um exemplo e vou em find aqui clico find para ir em cima da cidade do seu Dorf mas aconteceu que ficou assim tudo preto não aparece nada aperta a tecla Page Up do seu teclado mantenha clicado aperta uma vez mantenha clicado deixa eu ver aqui aperta com o botão esquerdo do mouse dentro do mapa aqui apertar bastante vezes aqui ó bastante vezes até levantar a altura da câmera então aqui já carregou o mapa original do jogo aperta a tecla C que é a tecla de voo a tecla C para visualizar aqui a cidade do seu Dorf original do jogo então aqui lembrando que nós abrimos o mapa original então vamos supor que nós vamos fazer uma edição qualquer aqui o grande problema agora está acontecendo também nessa nova versão do jogo é o encontro de prefabs com ruas pelo que eu andei percebendo aqui na verdade na verdade como que eu posso dizer você pode criar uma rua aqui qualquer vamos supor eu vou escolher aqui rua uma rua dá um clique com o botão esquerdo do mouse arrasto e outro clique para criar esse trecho de rua aqui então criei esse trecho de rua agora eu preciso de uma prefab que eu quero fazer aqui um cruzamento vou pegar uma prefab aqui vou escolher uma prefab aqui de pista simples deixa eu dar uma olhada aqui de um cruzamento deixa eu pegar aqui direto pelo cross acho que é melhor deixa eu ver aqui um cruzamento estou rodando um a um para escolher para escolher um que deu uma ligação correta esse aqui esse que deu uma ligação correta esse aqui então você quando você tiver selecionado a sua prefab assim dessa maneira sem clicar com o botão nenhum você selecionou você já escolheu essa prefab aqui vamos dar um exemplo poderia ser uma outra com uma outra ligação de rua então o nó principal aqui é onde está a seta eles são eles têm quatro nós aqui um em cada ponta da rua do cruzamento então no caso aqui é o nó principal origem zero se você colocar origem um ele vai abrir o esquerdo se você colocar o dois o nó principal vai ser o de cima se você apertar o três o nó principal vai ser o da direita então nós queremos fazer que o nó principal se encaixe perfeitamente com esse final da rua então seria de origem um o nó pelo lado esquerdo o que eu faço escolhi passei aqui em cima para pegar o anivelamento correto sem clicar com botão nenhum apenas fiz a escolha da prefab e do nó de origem o nó principal o que eu faço eu venho clico aqui em cima a hora que ele der esse encaixe você vai sentir que ele vai dar um encaixe a hora que ele der esse encaixe você aperta com o botão esquerdo do mouse pronto você já criou o primeiro elo de rua apertei ESC aqui para ficar sem ação agora se eu apertar a tecla M para mover apertei a tecla M para modificar para mover o objeto clico com o botão esquerdo do mouse e arrasto para onde eu quiser podem ver que ele ficou grudado um com o outro certo deixa eu só também falar que a tecla F1 você vai conhecer os atalhos as teclas de atalho de edição a tecla P você vai ver item propriedades a tecla N você vai ver o nó das propriedades do nó o H é para você utilizar mover algum objeto ou o nó com a opção H Press Start é a S e assim por diante você vai conhecendo apertei eu apertei o ESC para sair aqui para voltar aqui na câmera de edição então dando um exemplo continuando agora o trecho de rua aqui nesse cruzamento agora sim agora eu posso iniciar dessa prefab aqui dou um clique com o botão esquerdo do mouse em cima desse nó verde aqui sigo para frente faço a mesma coisa aqui e faço igual aqui aqui eu só estou dando um exemplo vou deixar bem bem de qualquer jeito mesmo pronto já fez uma ligação certo aí qual é que é o próximo passo vamos supor que eu quero criar novamente mais um cruzamento então eu vou escolher a mesma prefab só que agora eu quero colocar o nó principal aqui nessa saída aqui então lembrando que eu vou trocar a origem agora para zero que é o nó principal e vou esperar primeiro passar a prefab aqui em cima desse nó até para que ele dê a altura correta e a hora que sentir que deu um encaixe eu aperto com o botão esquerdo do mouse pronto grudou também grudou mais um trecho de rua posso me mover aqui que ele não desgruda pronto o editor vai reconhecer normalmente essa rota eu vou colocar aqui agora eu vou criar mais um pedaço de rua tá criei aqui criei aqui pronto agora o que eu vou fazer vamos supor aqui não deu ligação então o que eu posso fazer eu posso excluir esse daqui porque a rua com tipo a prefab com a prefab com saída verde com o verde de rua eles se encaixam também eles dão encaixe ó aqui ele encaixou ele encaixa tipo a prefab pode receber um nó verde de uma rua mas aos contrários não pode ser feito uma prefab por exemplo ela 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 pode iniciar aqui então o nó principal e você pode sim pegar nó é nó verde e encostar nos nó verdes da prefab então essa diferença que eu notei agora na edição no editor do jogo alguns me perguntaram você gostou dessa nova versão do editor do jogo eu pra ser sincero eu gosto de todas as atualizações do Eurotrunk sempre cada vez eu me surpreendo mais eu gosto mais eu acho mais legal ainda de editar cada vez eles deixam as ferramentas mais adequadas melhores tipo então é isso que eu gostaria de mostrar também é claro que eu vou continuar aqui com o tutorial eu vou salvar ele fazer a compactação pra quem ainda pra quem ainda não sabe mas daqui pra frente quem já sabe fazer o carregamento do mapa da sequência na edição é pra fazer o carregamento o básico era isso o que mudou então ou pelo que eu consegui entender então vamos supor que criou um pedacinho nós criamos aí tipo um 8 quase um 8 aqui ao lado do seu Dorf então vamos salvar vamos sair vamos compactar o nosso mod e vamos voltar aqui no editor pra ver se ficou correta a edição então eu vou salvar não esquecendo que eu não posso salvar a minha edição tô salvando esperar fazer o processo de save pra eu poder sair do editor aqui logo ele já termina pera aí tá com ele tá salvando o setor aí aproximado agora nos 80 então logo ele já termina de fazer o processo de save gostaria de lembrar também aproveitar esse tempinho aqui pra que os amigos visualizem aí o detailmap 8.0 que tá se encaminhando pra edição 8.1 que eu vou fazer a edição da cidade de Foz do Iguaçu e pretendo criar coisas legais aí nesse trecho aí e lembrando pra quem já tem quem já adquiriu quem já comprou vai receber no seu e-mail a atualização automática eu vou mandar eu vou mandar não precisa se preocupar em ficar procurando atualização aqui no canal claro que eu faço o convite sempre pra visitar o canal até pra ver as novidades das próximas atualizações eu vou eu vou tá eu vou tá enviando no e-mail de compra quando você comprou eu vou tá enviando no mesmo e-mail pra você a atualização do do mod detailmap agora próximo vai ser a 8.1 então feito o nosso processo de salvamento o mapa já salvou eu posso sair do editor sair do editor qual é que é o próximo passo eu volto lá onde o jogo tá instalado que ele salva lá propriedades abrir o local do arquivo né apertei então deixa eu só voltar pra quem não sabe fazer esse passo aqui aqui tá o ícone do jogo ou poderia também estar aqui né mas eu recomendo pra que você tenha um área de trabalho pra você fazer dessa maneira clicando com o botão direito do mouse ele vai aparecer essa caixa de diálogo você vem em propriedades abrir local do arquivo e daí aqui você vem dentro da pasta Eurotrack Simulator 2 então indo dentro da pasta Eurotrack Simulator 2 você tem a tua pasta base extraída aqui e sua pasta map aqui ele criou teu arquivo agora de backup então o que você vai fazer você copia novamente o europe.mbd e a pasta europe original do jogo faz uma cópia vai lá em documentos abre a pasta Eurotrack Simulator 2 a pasta mod abre a tua pasta map que você criou aqui dentro da pasta mod exclui esses originais do jogo que eram os originais agora já existe uma modificação então colamos essa última modificação que foi feito aqui o mapa salvou as 19h24 minutos tanto é que as pastas e arquivos foram criados na hora que fizemos o save então agora já não é mais o mapa original do jogo agora já existe uma modificação então esperando posso fechar aqui um do jogo que está instalado não vou precisar usar por enquanto só lembrando que a cada edição que você fizer tem que abrir o editor sempre que você salvar você tem que fazer esse processo a cada save que você saia do editor você tem que vir fazer esse processo você tem que ir lá onde o jogo está instalado faz esse passo aqui de copiar o arquivo europe.mbd e a pasta europe copia aqui substituindo o antigo faz a compactação em cima do outro mod que você já tem sempre tem que seguir dessa ord cada edição que você fizer você vai ter que seguir essa mesma ord aqui no final então volto aqui para dentro da pasta mod faço uma cópia aqui para não precisar digitar o nome o cara claro se quiser digitar o nome por cima pode digitar faço o mesmo processo adicionar para o arquivo aperto com o botão direito do mouse adicionar para o arquivo com o inher método de formato do arquivo zip aliás o arquivo formato zip método de compressão armazenar o store e colo aqui o mesmo nome tem que seguir o mesmo nome para substituir aqueles arquivos originais .scs não esquecendo sempre de colocar a extensão .scs copiando o mesmo nome que ele só vai atualizar esse arquivo aqui então vamos fazer a atualização ele não vai criar arquivo novo nenhum ele só vai atualizar os arquivos originais agora pelo modificado pronto agora vamos abrir o editor novamente para ver se a nossa edição ficou lá gravadinha e certo como tem que ficar então a cada edição terminou a sua edição volta faz todo esse processo se você editar meia hora 15 minutos sempre você vai ter que fazer o mesmo processo porque senão você sempre vai perder tipo você perde a sua edição sempre passada então não importa o tempo que você editar o tempo que você editar você vai ter que voltar e fazer todos os espaços novamente e fazer a compactação do seu arquivo mod aqui voltando fazendo carregamento que nem da primeira vez que fizemos agora vamos agora o editor ele já abre aqui em cima da cidade do seu Dorf e também em cima da nossa edição onde salvamos onde fizemos o save da nossa edição aqui ele já está carregando vou apertar a tecla F5 para visualizar aqui o GPS aqui para ver que ficou aqui no do lado do seu Dorf essa pequena construção dessa pista no formato no formato de um 8 agora se eu continuar a edição posso continuar a edição a vontade adicionar qualquer coisa aqui vamos adicionar aqui um monte de prédios aqui só dando um exemplo pronto pronto vamos vamos fazer uma elevação dessa rua aqui vamos levantar ela ela tem 64 metros e 15 acima do nível do zero ela é 64 eu vou colocar aqui 78 para ficar bem alto vou continuar esse trecho aqui para frente só dando exemplo de edição agora vou criar vou fazer uma junção de prefabs diferente agora aqui essa daqui vamos supor então eu quero fazer um encaixe qualquer aqui aqui lembrando que antigamente a gente fazia dessa maneira aqui ele dava certo aliás agora deu certo do mesmo jeito porque ele pegou o anivelamento ele pegou o mesmo anivelamento que as vezes pode ser que não dê certo por isso que eu falei eu ainda tenho que ver bem certinho ainda se tem algum problema em alguns algumas prefabs do jogo mas basicamente era isso que eu gostaria de mostrar para os amigos se eu sair agora da edição eu posso sair se eu sair direto aqui esquecer de salvar antes ele vai pedir no final se eu quero salvar o mapa atual sim vou fazer o save e lembrando que eu tenho que fazer novamente todo aquele processo de compactação e lá onde o jogo está instalado pegar os arquivos da pasta map da pasta base extraída fazer a cópia colocar em meus documentos fazer a compactação substituindo o arquivo antigo pelo novo sempre esse mesmo processo a cada edição é isso aí que eu gostaria de mostrar hoje para os amigos eu faço o convite para que assistam mais vídeos e tutoriais aqui do canal comente avalie dê a sua sugestão e até o próximo vídeo aqui no canal de José Gonçalves dos Santos no Youtube o próximo vídeo Obrigado.